meus amigos nesse vídeo vou dar uma dica pra vocês quando vocês fazem vasinho de cimento depois de secar um dia a sombra um dia ele não vai sair do vasinho vai estar com uma certa resistência mas não vai sair do vasinho tá foi feito o aparecimento vou ensinar pra vocês como tirar isso que facinho se vocês quiserem deixar no sol ele sai também mas se não sair no sol tem outra solução é o seguinte pra vocês pega um pouco de água ferve a água fervendo vai realizar de uma vasilha a gente vai virar de boca pra baixo também a gente pega água fervendo joga em cima ela solta facinho facinho pronto já deslocou já já fez o barulho desgrudado mas ainda tá um pouquinho fervo joga um pouquinho de água fervendo em cima agora ela já solta agora ela já solta um pouquinho de água fervendo um pouquinho de água fervendo joga em cima e aí no canal ensino vocês a como fazer esse vasinho agora ensinamos pra vocês dando uma dica pra vocês como desenformar fácil e rápido bom por enquanto é só isso espero que vocês tenham gostado de mais uma dica obrigado a todos e aí